é uma coisa muito simples de resolver vou pegar essa parte de cima da garrafa aqui a garrafa pé também vou cortar é um cabo de vassoura encaixa aqui ó tá meio complicado aqui pessoal que estou fazendo com uma mão só vocês encaixem aqui na ponta do cabo de vassoura e simplesmente vocês vão lá dentro do vaso com aquela ponta da garrafa pé e vão dar uma socada pessoal pessoal pronto resolvido o problema não precisa de chamar canadone não precisa chamar ninguém simples e fácil tá vendo uma ponta de garrafa pé corta corta no meio aqui bota na ponta do cabo de vassoura e pronto coloca no vaso é só resolvido o problema não tá entupido mais viu deixa o like aí pessoal muito obrigado se inscreva no canal compartilha o vídeo dá moral para nós falou fui até o próximo vídeo e aí